Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassadezeres.com.br Dia de hoje, dia maravilhoso, sabadão, dia 19 de novembro de 2022 Plantão da Black Friday rolando nesse momento Hoje nós temos aí desconto de até 65% Vou te passar os macetes, as dicas aí de comprar nesse final de semana Provenção da Black, beleza? Fica comigo até o final do vídeo que você vai amar Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassadezeres.com.br Chegou a hora, se inscreva agora Todos os dias eu trago aqui as melhores dicas E principalmente agora, nesse momento tão importante O Plantão da Black Friday Tá bom? Então a primeira coisa que você deve fazer sempre A primeira coisa mesmo, tá? É acessar meu site, meu site é o descontopassadezeres.com.br Site oficial aí, onde eu coloco todas essas promoções pra vocês E principalmente essas bagatelas aí que tá rolando da Black Friday Antes de começar o vídeo, já quero te avisar que essas promoções da Black Friday Basicamente são pra 2023, tá? Se você quer comprar passagens aéreas pra viajar esse ano As coisas ficam mais complicadas pra você, tá? Eu vou te passar algumas dicas também até o final do vídeo, tá? Se você quiser viajar esse ano ainda, tá? Mas vamos lá Nós temos várias passagens com até 65% de desconto A gente tá com a Black Friday de todas as companhias rolando, tá? Black Friday-esque não é grandes cores Não é grandes coisas As companhias aéreas geralmente gostam de dar algo em torno de 10 a 15% para os clientes, tá? Então geralmente vai ser basicamente nessa parte, tá? E hoje nós temos passagens aí saindo de São Paulo, Cascavel, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, São Paulo e Goiânia, tá? Passagens a partir de R$264,00 Preço padrão, preço base normal, tá? E de volta aí, sem problema pra você Eu vou deixar os trechos no meu site Você pode clicar no primeiro link que você cai aqui, tá bom? Além disso, nós temos as internacionais Geralmente pros mesmos trechos As mais baratas são da América do Sul, tá? Tá saindo também por R$1.050,00 Bom, agora vamos falar do Black Friday em si, né? Temos aí a Azul Friday rolando Latam Black Friday e Goleada de promoções Essas são as campanhas, tá? O que eu recomendo você fazer é entrar nos sites oficiais de cada uma delas Voigol.com.br, site oficial da Gol Latam.com, site oficial da Latam E Voiazul.com.br, site oficial da Azul Dessa forma você consegue ver todas as passagens aéreas sendo vendidas na Black Friday, tá? A gente tá rolando campanha Ontem, por exemplo, foi campanha aqui da Azul Friday, tá? Então você consegue aqui viajar para o Ceará, por exemplo Tem o promo code Tem vários promo codes rolando da Azul, na verdade, tá? Eu vou te passar todos também Tem tudo no meu site também A Goa, ela tem a goleada da semana São vários destinos E vai rolar essa promoção até amanhã, tá? Até o domingo, ok? E a Latam tá com algumas promoções Geralmente pro exterior Nessa Black Friday O que você tem que fazer é muito simples Você tem que entrar no site Fazer a busca manualmente Da passagem que você quer Achou? Beleza Não achou? Eu acho que aguarda até amanhã Aguarda até segunda Porque as promoções Elas estão rolando Uma em cima da outra Outra coisa interessante Eu acredito fortemente Que as promoções vão ser feitas Durante a Copa do Mundo Ou seja, durante os jogos do Brasil, tá? Durante o jogo do Brasil Não vai ter ninguém na internet, tá? Ou seja Ninguém vai querer comprar passagens aéreas No dia do jogo no Brasil Então é bem provável Que as companhias vão fazer promoções Nessas datas, tá? Então isso aí é uma previsão Que eu estou fazendo Mas eu acredito que vai se confirmar, tá? Outra coisa Baixar os aplicativos Goazô e Latam No seu smartphone Extremamente importante, tá? É aqui que você vai conseguir também Ter essas informações quentes No seu aplicativo, tá bom? Nos seus aplicativos oficiais Não compre em outros lugares Compre nos sites oficiais Ninguém vai te vender mais barato Que no site oficial de fato, beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Sábado, sábado Maravilhoso pra você Tudo de bom E até mais E até mais T minute Tępando Se você mape É muito boa Aku Tarn